É, porque é muito desafio, né? Tem que trabalhar, não é só um instrumento, precisa trabalhar o sentimento das crianças, motivação, que é a parte que acompanha, quem continua, quem tem motivação. Sim, e agora já que você falou de motivação, então, o que a gente precisa na sua visão para ter um aluno motivado? Alguns pontos. Uma coisa, assim, bastante importante para mim é que eles compartilham música com amigos, colegas, porque enquanto a gente, quando a gente era estudante, a gente queria sempre tocar junto. E no método Suzuki, mundialmente, pode não conseguir conversar com o amigo que senta na sua estante, mas toca a mesma música.